— Então, gostou da gamacho, senhor João Eduardo? — A falar-lhe a verdade, nem sequer reparei nela. — Então o que fez? Olhei para si, respondeu ele resolutamente. Ela parou imediatamente, disse com uma voz um pouco alterada. — Onde vem a mamã? — Deixe lá, mamã. E João Eduardo, então, falou-lhe junto do rosto e disse-lhe a sua grande paixão. Tomou-lhe a mão, repetia todo perturbado. — Gosto tanto de si, gosto tanto de si. Amélia estava nervosa da música, do teatro. A noite quente de verão, com a sua vasta cintilação de estrelas, tomava toda lânguida. Abandonou a mão, suspirou baixinho. — Gosta de mim, não é verdade? Perguntou ele. — Sim, respondeu ela, e apertou os dedos de João Eduardo com paixão. Mas, como ela pensou, fora de certo um fogacho. Porque, dias depois, quando conheceu mais João Eduardo, quando pôde falar livremente com ele, reconheceu que não tinha nenhuma inclinação pelo rapaz. Estimava-o, achava-o simpático, bom moço. Poderia ser um bom marido, mas sentia dentro em si o coração adormecido. O escrevente, porém, começou a ir à Rua da Misericórdia quase todas as noites. A São Joaneira estimava-o pelo seu propósito e pela sua honradez. Mas Amélia ia se mostrando fria. Esperava-o à janela pela manhã, quando ele passava para o cartório. Fazia-lhe olhos doces à noite, mas só para o não descontentar, para ter na sua existência desocupada um interessezinho amoroso. João Eduardo um dia falou à mãe em casamento. Como Amélia quiser. Eu por mim, disse a São Joaneira. E Amélia, consultada, respondeu ambiguamente. Mais tarde, por hora, não me parece. Veremos. Enfim, acordou-se tacitamente em esperar, até que ele obtivesse o lugar de amanuense do governo civil, rasgadamente prometido pelo doutor Godinho, o temido doutor Godinho. Assim, vivera Amélia até a chegada de Amaro. E durante a noite, estas recordações vinham-lhe por fragmentos, como pedaços de nuvens que o vento vai trazendo e desmanchando. Adormeceu tarde. Acordou já o sol e a alto, e espreguiçava-se quando ouviu dizer a russa na sala de jantar. É o senhor Parco que vai sair com o senhor Cônigo. Vão a sé. Amélia saltou da cama, correu à janela em camisa, ergueu uma pontinha da cortina de caça, olhou. Amanhã resplandecia, e o padre Amaro, pelo meio da rua, conversando com o Cônigo, assoava-se ao seu lenço branco, muito airoso na sua batina de pano fino. e o padre Amaro, pelo meio da rua, 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 e o padre Amaro, pelo meio da rua,